Quando Jesus foi Deus feito carne, a plenitude de Deus estava nele. Ele tinha o Espírito sem medida. Nós o temos por medida. Agora, e se você sai aqui e pega uma colherada de água do oceano? Bem, isso era o que Jesus tinha, o oceano inteiro. Mas você e eu temos uma colherada. Essa é a diferença. Você nunca deve falhar em ver isso. Ele não tem que ter a nós, mas nós temos que tê-lo. Mas se você pegasse essa colherada de água e a levasse ao laboratório, os mesmos produtos químicos que estão em todo o oceano estão naquela colherada. E quando Deus, no dia de Pentecostes, quando ele desceu como um vento veemente, você notou que ele era uma colônia de fogo, mas notou que ele se separou daquela colônia de fogo, dividiu-se entre o seu povo. E umas línguas repartidas de fogo, pousaram sobre cada um deles. Deus se separando para a sua igreja. Não admira que ele tenha falado onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Eu estarei no meio deles.